Pessoal, vamos falar sobre o caso da noiva que recusou a dizer que seria submissa ao marido durante os votos no casamento. É um caso curioso, mas que tem um ponto de vista libertário interessante. Nisso daí é que a gente já vai falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por diamante negro 30 centímetros. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a história foi a seguinte. A dona que foi casar, a Inayã Dias, casou com o Rony Barros e durante o casamento ela queria fazer um casamento na igreja tradicional, na igreja católica. Ela é católica e coisa e tal. Mas com essas dificuldades todas da pandemia, gerou um monte de problemas e coisa e tal. O casamento dela estava marcado para o ano passado, não pôde ser feito devido às restrições impostas por governos e municípios. E aí remarcaram para esse ano e aí de novo teve também restrição esse ano. Já ia ser remarcado pela terceira vez, então ela desistiu da igreja e fez o casamento só no salão. Só que ela queria chamar um padre para fazer o casamento e não conseguiu também. Ela acabou chamando um cerimonialista. Isso é comum, existem várias pessoas que fazem isso. Evidentemente, nessa situação, ela não é casada na igreja, ela é casada apenas no civil. Mas hoje em dia, vamos combinar, para a maior parte das pessoas não faz muita diferença isso. Então isso tem sido cada vez mais usado, inclusive por pessoas que casam uma segunda vez. Porque você sabe, na igreja católica o casamento é uma vez só. Depois que você casou, não tem separação, não tem fim de casamento. Até tem anulação de casamento, mas é um processo muito complicado de fazer. Então, muita gente que às vezes está casando pela segunda vez, opta por casar com um cerimonialista. Não é uma coisa assim tão fora do padrão. E o curioso foi justamente isso. Acho que tem um vídeo dela aqui. Deixa eu passar o vídeo para vocês verem. Ou seja, os votos que eu queria falar. E o cara mudou os votos, né? Veja, os votos têm um padrão tradicional na igreja católica, que é eu aceito você como meu legítimo esposo e esposa, prometo amar-te, respeitar-te na alegria e tristeza, saúde e doença, riqueza e pobreza por todos os dias da minha vida, até que a morte separe, coisa e tal. Mas veja, voto é voto. Você pode escrever o seu. Esse aqui é o que é mais usado, é o mais tradicional, coisa e tal, mas você pode escrever o seu. E, no caso ali, como era um cerimonialista, ele trouxe um voto pronto ali e ela não gostou da parte do submissa e não aceitou. E não falou que não, submissa não. E está muito certa. A verdade é essa. Como eu falo para vocês, casamento é um contrato. A verdade é essa. Casamento é contrato. Não tem esse papo, não. Contrato é o quê? Você tem uma série de obrigações de uma parte, uma série de obrigações de outra parte, e as duas partes concordam com aquelas obrigações todas. Isso é um contrato. Eu sei que não é só um contrato. Eu sei que o casamento tem todo um lado espiritual, tem todo um lado metafísico e coisa e tal. Não estou dizendo que ele é só um contrato. Mas, em essência, do ponto de vista jurídico, ele é um contrato. E, lógico, que para um contrato ser válido, a pessoa tem que saber o que significam cada uma das cláusulas que ela está aderindo e concordar com essas cláusulas. Se ela não concorda com uma cláusula, o correto é ela dizer isso. Ela dizia, não, submissa não, não concordei com isso não. E o cara aceitou. Então, ou seja, do ponto de vista legal, está perfeitamente válido o acordo que eles fizeram ali. Inclusive, a reportagem aqui do G1, ele lembra também que a princesa Diana já tinha alterado isso também, porque lá na Inglaterra o voto é um pouco diferente. Lembra, lá na Inglaterra é a igreja anglicana, então é um pouco diferente os votos de casamento. Em determinado momento, a noiva promete amar, cuidar e obedecer o marido e a princesa Diana. A gente está falando de anos 1980. A princesa Diana, que foi a esposa do príncipe Charles, que são os pais dos atuais... Nem sei o nome dos rapazes aí, mas enfim. O problema é, ela tirou o obey. Obedecer, não. Esse papo de obedecer não rola, não. Amar e cuidar, ok. Obedecer, não. Então, veja, não tem nada de errado. O correto é isso aí mesmo. E veja, mesmo para quem entende o casamento como uma coisa espiritual, tradicional e coisa e tal, tem que entender que os votos, por tradição, são escritos pelos noivos. Ou seja, o fato do pessoal usar um voto de forma muito comum é porque a maior parte das pessoas não quer se preocupar com isso, não quer tentar escrever seus próprios votos. Mas o correto é cada noivo, cada noiva escrever os seus votos no momento do casamento. E lembra, o contrato do casamento não se resume aos votos que você lê ali na hora. Tem uma série de outras obrigações também associadas a isso daí. Hoje em dia, a maior parte dessas obrigações está descrita no Código Civil, na legislação brasileira aqui no Brasil. Então, quando você aceita um casamento, quando você vai lá e dá a sua assinatura ali no livro do registro civil, na verdade, você está aceitando um monte de coisas, um monte de obrigações, um monte de coisas que estão previstas na lei. E isso é uma coisa que eu sou particularmente contra. Eu, como libertário, acho que casamento é um contrato, tem que estar claro o que cada um precisa fazer. É muito importante isso. Agora, esse contrato não deveria ter nada a ver com o Estado. O Estado se meter no casamento é uma coisa absurda, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Então, essas regras que estão lá, o correto seria os noivos decidirem quais são as regras do casamento, estabelecerem o que eles imaginam como obrigações de parte a parte, até onde iriam tais obrigações. E, lógico, a gente sabe, existem algumas obrigações aí meio que convencionais, não tem nada de errado com elas, mas lembra, tem que ser de aceite livre e espontâneo de ambas as partes. Então, meus parabéns aí, Nayane, eu achei que foi perfeitamente válido a colocação dela, extremamente sensata, e desejo muita felicidade ao casal. Obrigado por sua audiência. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.